Olá, meus amigos! Vocês achavam que nós não faríamos reviews de armas longas? Aqui estamos! E eu fiz questão de pegar esta caixa fechada e vamos abri-la para ver o que tem dentro. Com muito cuidado, a gente faz uma pequena incisão aqui. Rifle CBC-8122. Olha só que belezinha, meus amigos! Bolt Action, hein? Vamos fazer a montagem do Bolt? Vamos ver aqui. Cara, eu me sinto mais feliz do que criança no Natal fazendo isso, pessoal. Mas, como eu não fui um bom menino, o Papai Noel não foi generoso comigo e essa arma não é minha. Estou apenas fazendo um review desta linda arma. Acionando o gatilho, pegamos o mecanismo de ferrolho, o Bolt, né? Inserimos aqui dentro e está pronto. Para fazer aquele movimento sniper. Olha só, gatilho extremamente leve. Aqui no meu indicador eu tenho o mecanismo de trava, correto? Acionando com o indicador eu consigo fazer o disparo. É um fuzil com cano de 23 polegadas, tem o conjunto de alça e massa em fibra ótica, tá? Que melhora bastante a nossa visada aqui, certo? Você consegue regular a altura dele. Mas ele também tem a viabilidade de você colocar um trilho Picatinny para você colocar a sua luneta, certo? Aqui embaixo ele também tem um trilho que você consegue colocar um bipé. Assim você consegue fazer um tiro apoiado, certo? E galera, uma das coisas que eu acho mais legais desses rifles, né? Esse no caso por ação de ferrolho, né? É aquele no calibre 22LR. Que você consegue comprar a munição por um valor bem acessível e todo mundo consegue brincar. Até uma pequena introdução você já pode começar no tiro de precisão, certo? Porque é um fuzilzinho que te dá um alcance efetivo bacana. Nós estamos falando dependendo da munição 40, 50 metros. E pode ser usado também para caça, de animais pequenos e para recriação. E cara, é uma arma extremamente leve, né? Toda feita de polímero, fácil de carregar. Tem o alcance legal pelo que o calibre permite, lógico. E é uma ótima, ótima opção aí com valor muito bem acessível. Além disso, na caixa eles nos mandam mais... Deixa eu tirar aqui. Dois carregadores iguais a estes, tá? Que vão te dar a capacidade aí de 10 disparos. Então você consegue fazer a inserção do seu carregador aqui por baixo. Manobra o ferrolho, botando munição na câmara. E ele está pronto para o disparo. Com essa alavanquinha aqui eu faço a retirada do meu carregador. Cara, uma arma extremamente leve. Uma empunhadura muito gostosa. Você consegue descansar tranquilamente aqui na coronha do rifle. E para brincar, para a família toda de se divertir, eu acho que é um dos melhores custos-benefício hoje. São as armas em calibre 22LR. Beleza, meus queridos? Esse foi mais um review. Você encontra essa arma aqui à pronta entrega. Acabei de tirar esta caixa, tá zero, aqui na Bertac. Beleza? Deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Alguma dúvida aí, deixe nos comentários. Nós estamos dispostos a te atender. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho